O Jornal da Alterosa começa com um apelo nesta noite de Natal. O dono de um carro furtado em Ribeirão das Neves pede a quem o levou ou sabe onde ele está que devolva algo muito importante que estava dentro do veículo. Cartas com pedidos de presentes de várias crianças que ele ia realizar. O roubo do carro aconteceu nesta rua que fica bem em frente à estação do metrô Mina Shopping. Rodrigo tinha ido fazer compras e quando voltou, o veículo já não estava mais lá. Estava eu, minha esposa e minha filha. Quando eu saí, falei com ela assim, se eu te falasse, eu não acredito, levaram o carro. Fiquei sem chão, porque a gente luta com dificuldade para adquirir as coisas. O pior é que dentro do carro estavam 15 cartinhas escritas por crianças carentes da comunidade onde ele mora. Levou, a gente ficou sem identificação das crianças, quais são as crianças, os brinquedos eram diversos. Rodrigo e o irmão organizam há nove anos uma festa natalina para famílias pobres no distrito de Justinópolis, em Ribeirão das Neves. No ano passado, a TV Alterosa acompanhou o trabalho dos irmãos, entregando presentes e cestas básicas. As cartinhas que foram roubadas seriam atendidas com essa ajuda. O carreteiro faz um apelo a quem tiver informações do veículo ou até mesmo só das cartinhas. Às vezes a pessoa que levou meu carro, que roubou meu carro, se ele pudesse devolver as cartinhas para nós, às vezes ele tem filha, ele passa por isso também, ele está vendo a dificuldade que a gente tem. Se ele puder fazer essa gentileza aí que a gente vai ficar muito agradecido. Obrigado. 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 Obrigado.